Estamos de volta e eu pergunto uma coisa pra você. Você sabia que as emoções podem afetar a saúde do seu coração, Luquinha? Pois é, quem tá respondendo pra gente é o doutor Hélio Castelo. Ele que é cardiologista intervencionista e você pode participar, mandar perguntinha que ele vai responder. Tô com uma interessante aqui, ó. Essa aqui eu acho que todo mundo se identifica, todo mundo. Passo muito nervoso no trabalho, isso pode causar algo no meu coração? Sim! E aí, doutor? Que a pessoa tá quase pedindo aqui, ó, as contas. É, aquilo que nós conversamos agora há pouco, né, isso entra como um estresse. Se isso for constante, isso realmente pode fazer mal. Então, é importante que, e hoje muitas empresas estão também aplicando isso, momentos de descontração no meio do trabalho, para descomprimir, que a gente diz um pouco. Então, a pessoa sai para a hora do almoço dela, ela tem, eventualmente, alguma atividade lúdica, tem aquelas massagens que vem fazer, às vezes, no meio do escritório. Quer dizer, é importante que a pessoa veja que, assim, é muito importante trabalhar, veja, o meu trabalho é muito importante. É muito importante trabalhar, mas existem outras coisas para fazer também, e a gente tem que cuidar da nossa saúde, para a gente ter que trabalhar em paz. Perfeito. Perfeito, doutora, a gente vai agora para as ruas de São José com perguntinha. Eu queria saber, com o doutor, o que acontece com o nosso coração quando aparecem as nossas emoções? Bate mais forte mesmo, doutor? Às vezes você não sente que tá batendo na garganta, na boca? Aliás, tem até uma pergunta assim. Dá a impressão que vai... Às vezes sinto o meu coração bater mais forte. Parece que vai sair pela boca. É normal, doutor? A gente soltar o coração assim? Boa! É, tem que tomar cuidado para ele não sair pela boca. Mas, enfim, é normal. É normal, como a gente disse, quer dizer, aumenta a produção de alguns hormônios, adrenalina, cortisol. Esses hormônios fazem com que os nossos vasos se contraiam. Para quê? Para, vamos dizer assim, distribuir maior quantidade de sangue para os órgãos principais, que são coração e cérebro. Nesse momento, o que acontece? Nossas mãos ficam mais frias, nós sentimos o coração bater mais forte, porque a adrenalina faz ele bater mais forte. A contração dos vasos faz a pressão subir. Então, é importante, e principalmente nessa época do ano, em que as pessoas abusam um pouco da alimentação, que elas não param de tomar os seus medicamentos, não param de adotar suas rotinas de qualidade de vida. Obviamente que na noite, como a noite de hoje, no Natal, na próxima do Réveillon, etc., a pessoa vai abusar um pouco no que ela vai comer, mas eu sempre digo que o problema não é entre o Natal e o Réveillon, e sim entre o Réveillon e o Natal, quer dizer, o grande problema é no resto do ano todo. Não deixar a peteca caída. Perfeito, doutor. Hábitos saudáveis todos os dias. Aí hoje a gente até pode falar um pouquinho desse abuso, que tem pergunta aqui, viu, doutor? Mas agora a gente vai cuidar muito bem da saúde da nossa boca também. Pois é, a gente vai mudar o seu sorriso. Você sabe que há quase 20 anos aqui na região, tem a Ortovip com uma clínica e uma equipe completa que cuida de você, seja qual for o seu problema. E a gente vai pra lá daqui a pouquinho. Posso chamar daqui a pouco? A gente sabe que você... Ah, deixa eu dar um toquinho antes de chamar o doutor Otávio. Luquinha, vai entrar 2021. Nós fizemos esse ano de 2020, entregamos a 15ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta, né? Então, em 2021 vai ter a 16ª etapa do Quero Meu Sorriso de Volta. Nós vamos anunciar aqui durante o mês de janeiro, quando vão ser abertas as inscrições, quem pode participar. Quem sabe você comece aí um ano, né, Luquinha? Com um sorrisaço aí no rosto, você que quer ganhar um implante completo, né? Aliás, eu sei que tem um recadinho especial do pessoal da Ortovip pra você, com muito carinho de Natal. E a gente vai assistir agora então. Solta pra gente, Igor. Nós, da Clínica Ortovip, desejamos a você um Feliz Natal em comunhão com seus amados. E para 2021, amor. Com muita esperança. Gratidão. Com saúde. Conquistas. Paz. Coragem. Harmonia. Com muitos sorrisos. Muitas bênçãos para você e sua família. É um carinho muito bonito, né? Então, esse foi o recado aí do doutor Otávio Fonseca, com toda a equipe da Ortovip, que são tão carinhosos, estão desde o início aí do Falando Nisso, participando das nossas vidas, das suas vidas, da vida de cada um de vocês. É um carinho muito bom, né, Luquinha? Lindo demais. Só a gente falou do cachorro, mas teve um lobo-guará que aprontou bastante também. Ele aprontou. Né, gente? Esse lobo-guará foi encontrado dentro de um cemitério em Brasília. Mas ele estava tentando fazer o quê, gente? Um guarda ambiental, estava tentando capturar, mas levou um baile. Levou um baile, ele deixou o guarda no chão, literalmente no chão, tá? Ele conseguiu fugir e pronto, acabou. Foi passar o Natal dele, feliz da vida em algum lugar por aí. Que bonitinho, né? Muito bonitinho. Os animais estão espertos. Bom, não sai daí que a gente volta já, já.